Bom, então, boa tarde a todos, a todas. A Lara disse há pouco que ela se sentia meio fora aqui, talvez eu me sinta mais fora ainda, porque, diferentemente, pelo menos, dos trabalhos agora da tarde, eu não estou trazendo aqui nenhuma discussão, digamos, historiográfica, é uma discussão muito mais metodológica, até o próprio título da comunicação, que é tentar apresentar, discutir um pouco as possibilidades metodológicas do contextualismo linguístico de Quentin Skinner, eu acho que ele deixa entrever, então, qual é a minha pretensão. E a pretensão é justamente discutir, apresentar algumas questões sobre essa possibilidade do contextualismo para o estudo das ideias e do pensamento político. Eu acredito que essa metodologia pode atender a todo e qualquer contexto social, político, desde que sejam, que existam aí as fontes necessárias, a documentação necessária para se ter acesso às ideias produzidas em uma determinada época. Eu, nos últimos anos, tenho trabalhado com a história do pensamento político no sentido mais amplo, vamos dizer assim, estudo a política portuguesa do século XVIII e as relações dessa política portuguesa com as ideias da ilustração. Em especial, mas não exclusivamente, tenho me dedicado às reformas educacionais que ocorrem na segunda metade do século XVIII em Portugal. E, para isso, eu utilizo tanto o Skinner quanto, em parte, o Cosellac também. Cada um desses dois autores propõe caminhos alternativos a uma história das ideias clássicas, conforme o Pierre-Ricot Saint-Vallon apresentou. E ele vai dizer que essa tarefa, então, tanto do Skinner quanto do Cosellac, certamente inclui o modo por que grandes textos teóricos são livros, mas também atenção às obras literárias, à imprensa e aos movimentos de opinião, panfletos e discursos parlamentares, em gremas e signos. Então, essa tanta abordagem do Skinner quanto do Cosellac, quer dizer, não é o abandono de grandes textos, mas, de certa forma, o acréscimo de outros materiais que dão conta de uma mentalidade ou de um pensamento de uma dada sociedade em um dado momento. E aí eu não vou me ater aqui ao Cosellac, vou privilegiar a questão do Skinner, começando justamente por uma crítica que é dirigida a ele, na medida em que essa crítica vai permitir que se aponte algumas questões. O Carlos falou há pouco da questão da intencionalidade, que eu acho que é, de certa forma, um dos alicerces dessa metodologia proposta pelo Skinner. Bom, o Rossain Vallon entende que a abordagem de Skinner apresenta uma limitação provocada pela falta de distinção adequada entre os problemas dos temas perentes da filosofia e aquele resultante das questões contemporâneas relevantes. Tal afirmação parece ser uma forma elegante de acusar o inglês de menosprezar problemas do presente, privilegiando uma nova maneira de encarar os tais temas perentes da filosofia, de fato, atendo-se exclusivamente a eles em uma atitude manifestamente historicista. Por sua vez, o cientista político João Félix Júnior defende que uma disciplina que se propõe a interpretar o pensamento político não pode evitar o debate político do presente, afirmando que a interpretação retorna ao intérprete, que terá que lidar com ela na linguagem do presente ou, melhor, em uma de suas linguagens. Assim, sua posição, do Félix Júnior, defendendo a valorização do estudo da recepção dos textos, em detrimento do estudo do contexto intelectual em que os textos são produzidos, como propõe o Skinner, confronta-se a um dos pilares sobre os quais a abordagem contextualista está assentada, a intenção autoral. Mas, se para um o que vale é a intenção, o Félix Júnior está defendendo que o que vale são as interpretações. Não é a produção do texto em si que interessa, mas sim a interpretação que se faz dele. Considero que essas avaliações de Rossain Vallon e Félix Júnior estão muito distantes da postura intelectual de Quentin Skinner, como se pode observar em comentário que ele dirigiu ao trabalho do ser Geoffrey Elton. Então, citando o Skinner, A principal razão que pode ter levado Elton a valorizar a técnica sobre o conteúdo parece ser profundamente irônica, o medo de que a análise histórica nos possa transformar, ajudando-nos a refletir mais sobre a nossa sociedade e sobre a possibilidade de a modificar e reorganizar. Embora isso me pareça estranho, continuando a citação, tendo em conta que se trata de uma pessoa que dedicou toda a sua vida ao ensino, Elton tentou claramente impedir que tal acontecesse. É muito mais seguro insistir que na vida só contam os fatos. Ou seja, para Skinner, a análise histórica é um instrumento para a reflexão sobre o nosso presente e contém a possibilidade de modificá-lo. Concordo, entretanto, que é difícil encontrar em Skinner uma manifestação mais enfática em relação ao presente. Como já indicado, o contextualismo linguístico defendido por Skinner está assentado na identificação da intenção de um autor em realizar algo. Nesta busca, é essencial a reconstrução do contexto de produção e de utilização de determinadas ideias. Nos termos de Skinner, é necessário identificar a força ilocutória que o autor imprimiu ou quis imprimir ao seu texto, que é a expressão de sua intenção. Em relação a esta possibilidade, já citado João Félio Júnior, considera que ela foi construída sobre um erro, pois Skinner trabalha com a premissa de que comunicação oral e comunicação textual não são significativamente diferentes, ou ainda que ele se utiliza de uma teoria desenhada para a análise dos atos de fala, sem proceder às necessárias adaptações para se realizar a interpretação dos textos. A referência aqui é feita ao uso que o Skinner faz de proposições e conceitos da filosofia da linguagem de Wittgenstein e de John Austin. Conforme entendo, esta crítica é equivocada na medida em que a força ilocutória de um determinado texto pode ser identificada se, de fato, buscasse o contexto de sua produção, como fica demonstrado no estudo que Skinner realizou sobre a construção do conceito de liberdade empreendida por Thomas Hobbes. Isso está... Ele trabalha com Hobbes há muito tempo, mas a síntese dessa construção do conceito de liberdade aparece em um livro publicado em 2010 aqui no Brasil, o original é de 2008, chamado Hobbes e a liberdade republicana. Então, o problema é identificar o sentido atribuído ao contexto linguístico, o contexto intelectual. Rossane Vallon, ao tratar das novas abordagens da história do pensamento político, ressaltava que os grandes textos continuavam a ser estudados, mas que haviam sido agregados a materiais que permitiam dar conta da mentalidade e do pensamento de uma determinada época. Ao lado de obras canônicas, o historiador do pensamento político deve voltar sua atenção às obras literárias, à imprensa, aos movimentos de opinião, panfletos, discursos parlamentares, emblemas e signos. Se considerarmos essa posição como sendo mais do que uma mera busca de outros materiais para o estudo do pensamento político, poderemos enxergar aqui um mecanismo que permite alcançar a força ilocutória dos textos, ou das ideias de um autor. Pois, quando fazemos uma afirmação que tenha significado, é possível que consigamos desempenhar, ao mesmo tempo, atos ilocutórios, como prometer, alertar, suplicar, informar e por aí afora. Estou citando o Skinner. Continuando a situação, a forma como Austin normalmente coloca a questão é dizer que, quando entendemos a força ilocutória de uma afirmação, isso significa compreender aquilo que seu autor estava a fazer ao exprimir-se daquela maneira. Um pouco o que a gente estava comentando agora sobre o Brasil Pinheiro Machado, qual foi, afinal, a intenção dele ao publicar o texto lá na revista A Ordem. Nesse sentido, o primeiro passo é entender que um dado texto, ou melhor, as ideias nele contidas, estão sendo endereçadas a um público contemporâneo ao autor, ainda que seja uma resposta a ideias de um tempo passado. Precisamos, então, considerar que as ideias veiculadas por um tal texto serão recebidas por um público que, em tese, reagirá a ele, concordando, discordando ou ignorando. Novamente, o Bento se manifestando. O próprio autor apresenta as suas ideias movido pelo desejo de expressar concordância ou discordância de proposições com as quais ele se defronta. Esta relação dialógica, um debate, se assim quisermos entender, contempla os atos e locutórios que possibilitam alcançar a intenção do autor. No referido livro sobre Hobbes, Skinner consegue identificar que o autor sem cientista alterou seu projeto editorial original face aos acontecimentos com os quais se defrontou. Hobbes se viu obrigado a abandonar a ordem de seu grande projeto e a se concentrar naquilo que deveria ser sua sessão final, o estudo do governo e da justiça. Os acontecimentos políticos foram acompanhados de discursos e outros papéis que circularam cotidianamente, além de algumas obras de maior fôlego em que diferentes concepções de liberdade eram discutidas. Skinner salienta que este contexto criou as condições para que Hobbes introduzisse uma nova definição de liberdade no Leviatã, que é publicada em 1951, e que esta mudança foi motivada por razões internas e por motivos externos, criando um poderoso ataque contra vários dos novos oponentes da soberania absoluta que haviam alcançado uma proeminência fatal na Inglaterra durante o período que se seguiu a publicação de Do Cidadão em 1942, 1642. Percebe-se, portanto, que se pudermos reconstruir os debates nos quais as ideias de um autor estão sendo divulgadas por meios de impressos ou outros materiais, poderemos alcançar a intenção autoral e, com isso, construirmos uma interpretação mais fiel do pensamento do autor com o que estamos trabalhando. Voltando ao exemplo do Brasil Pinheiro Machado, e tentar entender, inclusive, por outros textos da época, por que ele escreve o que escreve sendo publicado, inclusive, na revista Ordem, não em outro lugar. E situá-lo dentro desse debate que vai ter o Bento Munhoz, mas outros intelectuais paranaenses vão participar disso, ainda que não diretamente, porque o Brasil Pinheiro Machado está respondendo a alguma coisa. afinal de contas, o que aquele pantagrossense vem fazer aqui na capital do Estado? Então, para encerrar, a gente tem que entender que eu considero que é possível a adoção dessa metodologia, mas o grau de sucesso dela vai depender, como todo trabalho de pesquisa histórica, da qualidade das fontes colocadas à disposição do historiador. e isso. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.